Onde é que tá, Gracinha? Aqui não tá. Ei, Graça, aonde? Opa, está aqui. Rapaz, falando em coisa, eu fui virar aqui um pouco... Olha aqui a surpresa pra tu. Acabei de... Vou te presentear aqui com um negócio de borracha aqui pra tu. De borracha? É, adivinha o que é? Adivinha, minha irmã. É um presente pra você, gatinha. É, pode abrir. É de borracha. É, tá bem macio. Macio, de borracha de violeta. Tananã, suspense, suspense. Uma coisa que eu sempre fiz. Tananã, tananã. Bora lá? Eu só quero ver. Uma sandália. Uma sandália. É sandália japonesa, ela chinesa. Olha só, gente. Sandália chinesa. Eu queria essa sandália mesmo, sabe por quê? Ela é de borracha. Ó, totalmente borracha. Olha só, não tem costura. Isso quer dizer que não vai quebrar, porque meus pés são muito... Eu tenho os pés muito fortes. Ah, mas ficou lindo. Ficou lindo. Olha, dá uma rodadinha pro povo ver. Rodou. Sandalinha bonita. Ela é bem fofinha. Bem fofinha. Bem macia. E ela é bem resistente, vai aguentar. Porque toda sandália minha quebra rápido. Esse daqui não vai quebrar rápido. Dá um beijo pro teus fãs. Beijo. Tchau.